Oi meus amores, tudo bem aí com vocês? Como vocês estão? Seguimos em mais uma semana de treino de movimento, espero que vocês estejam se movimentando por aí, acompanhando nossas atividades, lembrando também que fiquem à vontade para partilhar nossas atividades aí nos seus grupos de amigos e familiares, não esquece também de comentar e de dar aquele joinha nas nossas atividades lá no canal do YouTube, tá bom? Bom, bora lá gente, a gente vai fazer um treino um pouquinho mais dinâmico com movimentos para a gente trabalhar um pouquinho mais de agilidade, tá bom? Então a gente não vai precisar de nenhum acessório além do nosso corpinho, só separa um espacinho aí que a gente vai fazer alguns movimentos que vão precisar de um pouquinho mais de espaço, tá? A gente vai fazer alguns movimentos de deslocamento, beleza? Então bora lá, a gente começa com a cabeça preguiçadora, movimenta para as laterais, de um lado para o outro, isso, vai lá na frente, deixa o pescoço escondidinho por entre os braços, vai mandando a preguiça embora, deixa os pés bem firmes no chão, relaxa os braços, movimenta lá na frente, ó, frente, trás, laterais, isso, vem subindo devagar, aquele regulation básico, né? Pensa no bambolê aí na cintura, não vale deixar ele cair, gira para o lado proposto, para o lado contrário, tira os calcanhares do chão, braço vai acompanhar esse movimento, se você tiver um pouquinho mais de espaço, pode caminhar pelo espaço que vocês têm, só toma cuidado para não trombar em nada, não derruba nada, sobe um pouquinho, sobe um pouquinho, ó, com a perna em direção ao troco, pode caminhar um pouquinho, ó, tenta deixar a sua coluna retinha, olhar para um ponto fixo, boa cerca, ó, lateral, mesma coisa, se você tiver um pouquinho mais de espaço, caminha aí no espaço que vocês tiverem, vai parando devagar, muito bem, afasta um pouquinho uma perna da outra, os dois joelhos vão ficar em flexão, mão direita, ó, vai lá no meu joelho esquerdo, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, permanece com o joelho esquerdo em flexão, vai com o trombar para baixo, quem conseguir, ó, pode deixar uma apoiada no chão, sem pressa para retornar, vem subindo devagar, aí, muito bem, seguinte, ó, teste de equilíbrio aí para vocês, hein, a gente vai cruzar, ó, uma perna sobre a outra, certo? Então, a perna de trás vai ficar esticadinha e a pontinha do pé vai ficar apoiando no calcanhar da perna da frente, pensa numa linha, certo? Pensa que tem uma linha aqui, ó, em cima dos seus pés, sobre os seus pés, vocês estão sob essa linha, o que a gente vai fazer? Caminhar sobre essa linha, então a perna de trás, ó, vem para frente, e qual que é o desafio aqui? Eu não saí nessa linha, tá bom? Então, eu vou contar aqui, ó, no espaço que eu estou, três ou quatro passos, ó, isso, cheguei aqui no meu limite, e agora qual que é o desafio? A gente voltar, então a perna é que está na frente, ó, vai para trás, e a gente vai trocando, certo? Aê, muito bem, vamos mais uma vez, ó, com a perna de trás, vem para frente, tenta olhar para um ponto fixo, quem preferir pode deixar os braços nas laterais ou na frente. Então, pensa nessa linha imaginária e caminha pelo espaço que você estiver, ok? Chegou aí no espaço, para finalizar, volta, então a perna da frente, ó, vai para trás, e a gente vai fazer um movimento de volta. Isso. Passamos o teste de equilíbrio? Sim? Depois vocês me contam, hein? Afasta um pouquinho uma perna da outra, os dois braços vão ficar esticadinhos lá da frente, abaixa o barulho dos ombros, não precisa subir muito, pensa numa cadeirinha lá atrás, ó, e a gente vai sentar. Fica aqui comigo? Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, sobe devagar. Muito bem. Lembra que eu falei que a gente vai precisar de um pouquinho de espaço? Então, agora é a hora, hein, ó, as duas pernas vão ficar unidas, palma da mão, vai ficar com palma da mão, certo? Mão em forma de pressa. E aqui, ó, a gente vai afastar de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Caminha no espaço que vocês tiverem. E aí, ó, a gente vai afastar de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Frente. E atrás. Aê, solta um pouquinho, ó, gira de um lado para o outro. Tudo bem? Facilha? Movimenta um pouquinho o pescoço nas laterais, de um lado para o outro. Gira os ombros para frente, para trás. Solta a perna direção ao tronco. E o braço, ó, vai acompanhar esse movimento. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pede, solta um pouquinho. Entrelaça dedos, palma da mão lupada para fora. Pescoço escondidinho por entre os braços. Dá aquela espreguiçadora. Aê, maravilha, pessoal, certo? Depois me contem como foi a atividade. Se vocês conseguiram fazer, em especial, esse teste de equilíbrio, tá bom? Super beijo, boa prática e até a próxima aula. Tchau!